Fala galera, aqui tá falando o Vinicius e no vídeo de hoje vou gravar aqui um vídeo pra vocês sobre dicas, um vídeo de dica que eu não fiz especialmente um vídeo sobre isso no meu canal então eu quero passar a experiência pra vocês que aconteceu comigo, eu quase perdi uma vez um porquinho da Índia aqui na criação porque, por causa de ferimentos, aconteceu um ferimento que um porquinho da Índia tomou uma mordida aquela vez o porquinho da Índia que ficou ferido né, eu curei ele, mas ele infelizmente morreu pela doença lactospirose que não teve o que fazer, mas se não fosse a lactospirose eu teria salvado ele então, aí tem alguém que não sabe o que é lactospirose, no meu canal também tem vídeo porque o seu porquinho da Índia corre risco de vida pela lactospirose, então vamos agora pro vídeo eu passei nesse vídeo, eu passei dicas pra vocês sobre como curar os ferimentos que estão infeccionados nos porquinhos da Índia, principalmente machucados que não são superficiais e se você não curar um machucado superficial ele pode ficar infeccionado que nem aconteceu aquela vez no porquinho da Índia eu tinha que tomar uma mordida no pé, eu tomava uma mordida no pé, não foi essa porquinha, mas eu tomava uma mordida no pé e eu não fiz nada, porque eu pensei que não ia acontecer nada e eu não tinha naquela época o remédio ainda né daí ficou né, e começou a ficar inchado o pé do porquinho da Índia, muito inchado e inchou e daí depois meio que começou a escurecer o machucado, começou a infeccionar, daí eu peguei o remédio, peguei uma pomada né e passei no animal, daí eu deixei, depois fui olhar no outro dia, tava piorando e piorou, piorou e todo dia eu botava um remédio, daí não funcionou, daí eu fiz um curativo também com outro tipo de remédio não funcionou, o bichinho quase perdeu o pé e ia morrer, daí eu comprei o iodo, minha mãe comprou o iodo né porque ela, talvez ela tava, ela recém tinha feito cesárea, daí ela comprou o iodo pra passar no ferimento dela daí eu peguei o iodo, sobrou também muito iodo, daí eu botei no pé do porquinho da Índia duas gotas, duas gotas de iodo comprou na farmácia, duas gotas de iodo, já no outro dia já vi diferença o ferimento já tinha uma micro, muito pequena casquinha por cima, mas não tava um ferimento aberto era um ferimento tão grande, que tava muito grande o ferimento, um ferimento assim e porque nem a gente tava sofrendo, e daí com o iodo, ele parou de sofrer e em uma semana o já tava cicatrizado, querendo nascer pelo já em cima do ferimento então agora eu vou mostrar esse remédio então galera, esse aqui é o iodo, ele tá bem sujo porque eu usei já bastante aí galera, eu passei uma dica muito boa aí pra vocês então se inscrevam no canal e compartilhem aí pra me ajudar então galera, o iodo, ó, tá bem sujo porque eu uso direto às vezes dá um machucado, até nas pessoas que dá pra usar só que lá em casa, dentro de casa tem um que é um frasquinho pequenininho assim que é de iodo também, que é pra passar nas pessoas mas esse aqui ficou pra passar pros bichos, tá cheio deixa eu ver se eu acho que o iodo, ó, iodo polividona 10%, então ele tem 10% de tipo iodo, né ele tem antisséptico, que é também pra ajudar a tirar as infecções previne a infecção, isso aqui não dá pra ler direito, mas a kisdona eu só sei galera, que isso aqui ele ajuda muito os porquinhos na Índia e a pessoa, qualquer animal que tenha um machucado, você vai botar duas gotinhas e eu não vou pingar ele em algum lugar pra vocês verem como que ele é mas ele é essa cor aqui ele é tipo, parece um ferrujado, ó, tá vendo que ele é essa cor aqui ele tá seco, tá seco, tá vendo galera? Tá seco mas ele, úmido, né, ele é dessa cor você vai pingar duas gotas por dia na verdade você vai pingar assim, duas gotas de manhã duas de tarde e duas de noite durante três dias você já vai ver o resultado no ferimento do animal mas pode demorar mais, dependendo do machucado então você vai botar todo dia pingando em cima e vai curar o seu animal, muito rápido e o iodo também galera, ele não é muito tóxico pros animais por que eu digo não é muito tóxico? uma vez os porquinhos de lambeiro, né, tinha um ferimento nas costas de um bastante ferimento nas costas de um por causa de brigas ferimentos por causa de briga daí um lambeu o outro e não aconteceu nada daí então eu percebi que não dá problema com os animais mas não é bom, tem que cuidar, tentar separar o animal que tá machucado pra não ter, pra eles não lamber e o iodo também eles lambem, mas eles não ficam lambendo eles só dão uma lambida uma vez pra saber o gosto mas depois eles não vão lamber mais porque ele é bem forte até se você cheirar o iodo dependendo do iodo, se ele for 20% aquele lá é 10% e já é muito forte, 20% é pra cirurgia pesada galera, infecção muito séria então, pra vocês verem o cheiro é bem forte do iodo, 20% eu não sei se vocês vão achar 20% ou se tem mais, né, mais porcentagem, mas a composição do iodo é essa ali mesmo tem antisséptico, iodo então, essa é a composição agora vamos falar um pouco sobre o preço eu não sei o preço, galera eu, aquela vez eu vi um frasquinho pequenininho na farmácia, mas agora eu não me lembro mais o preço esse grande deve ser meio mais caro, né porque ele tem, acho que, umas 200 e poucos ml eu não sei quanto ele custou, já não me lembro mas ele é muito bom pra quando tem qualquer tipo de corte no seu animal qualquer ferimento, ele vai ajudar muito o seu animal então, vai curar, tenho certeza que vai curar se você demorar muito, já faz o seguinte você que quer economizar com a sua criação porquinha índia isso você não vai ter como economizar você vai lá, compra o iodo deixa guardado dentro da sua casa você usa, se você se machucar, bota iodo, galera não bota outro tipo de remédio bota iodo e deixa curar qualquer machucada tem você, né, como eu já disse e quando o seu porquinha índia estiver machucado você pinga nele vai tratando o seu animal então, compra iodo, galera pede pra sua mãe, quando você se machucar compra iodo, diz que é bom, pesquisou e quando o seu animal estiver machucado você passa nele e lembrando, galera, que o porquinha índia você sempre tem que estar olhando o porquinha índia se ele está machucado principalmente os animais que estão não sozinhos no caso, que estão com a família, né aqueles porquinha índia que estão com a multidão o porquinha índia que está junto com outros porquinha índia sempre vai ter uma coisa que vai dar problema sempre vai dar uma briga então, vocês sempre tem que estar olhando se tem um machucado os meus eu crio todos separados como vocês viram eu tenho esse porquinha índia que é reprodutor sozinho e tenho minha matriz aquela roxa roxinha que eu chamo, roxinha não que é a laranjinha e a outra que é a peludinha que é a abicínio essa meio preta com o branco ali é a minha matriz também elas estão todas separadas aquela vez que deu briga da minha laranjinha com aquela abicínio elas não se machucaram até vi, eu olhei, se machucaram não se machucaram e sempre que você tiver dois machos junto é bom você nem botar junto mas se tiver macho junto é bom que você sempre esteja olhando a cada dois, três dias dar uma olhada assim e a cada, toda semana pegar ele na mão e dar uma averiguada bem se tem algum machucado nos pés ou embaixo do pelo que senão pode se transformar em um sério problema porque pode pegar inflexão ainda mais se tem mosca na gaiola dos porquinhos pode passar um berne para o machucado e depois imagina um berne no porquinho da Índia deve dar muito trabalho para tirar então para quem não é inscrito ainda no canal se inscreve aí para não perder os vídeos sobre o porquinho da Índia já tem quase 500 vídeos de porquinho da Índia aqui no canal então se inscreve aí muita dica e cada dia vamos tentar seguir com o canal para fazer a felicidade de vocês eu sei que agora está complicado os vídeos mas um dia vai voltar ao normal vai demorar bastante para voltar ao normal porque agora tem estudo e coisa depois vai ter as férias também vai dar um tempo para os vídeos mas mesmo assim eu vou estar gravando todo dia todo dia não mas a semana um dia da semana vai ter que ter vídeo para vocês quem começou há pouco tempo criar porquinho da Índia esse canal é ótimo para vocês então compartilhe com amigos que vai criar se você ainda não cria porquinho da Índia pretende criar que tem dicas e teus amigos aí que também estão pensando em criar tem vídeo falando se vale a pena como ter lucro tem todo tipo aí de vídeo que vocês precisam para criar porquinho da Índia então galera até o próximo vídeo convido você então a estar assistindo os próximos vídeos se inscrevendo no canal eu monetizei galera o meu canal mas infelizmente caiu a monetização eu até tinha monetizado estava ganhando já tipo uns uns 40 dólares que é em média de 200 reais uns 40 dólares é mais né 200 reais se fosse esse valor seria até mais eu tinha mais de uns 300 reais já tinha mas o YouTube tirou porque eu não tinha enviado o PIN não tinha enviado o código mas esse código nunca chegou para mim então eu estou tentando arrumar isso aí tchau galera obrigado aí pela companhia no vídeo tchau 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 Obrigado.